Fala galera, a AMD lançou o drive para Linux Catalyst 15.9, agora em setembro. Foi ontem, anteontem. E eu vou passar para vocês aqui, provavelmente deve ser o último drive do ano que eles lançam. Vou passar para vocês aqui como instala no Fedora 22, com o kernel 4.1 e em diante. Eu já passei para vocês em outros vídeos como instala no Fedora 22, com o kernel 4.0 e 4.1, se não me engano. Bom, primeiramente a gente vai baixar o driver, aí você vem aqui, unidades e assistências e vai lá embaixo. Linux 32 e 64 bits. Isso aí eu acho que, para vocês que não são usuários muito iniciantes, acho que isso já está fácil para vocês. Vamos botar para baixar aqui logo. Vou deixar aqui fazendo download, enquanto eu explico para vocês. E aí está aqui, as placas que pegam, e eu estou usando uma HD 7.000. Mas ela pega em HD 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, R5 237, as últimas versões R9. E o que o pessoal mais tem é, o pessoal mais compra, que eu já ouvi dizer, é a AMD Mobility. Aí vem com essas placas que são muito boas, inclusive. Esse drive foi criado para corrigir alguns erros. Aí você dá uma lida aí, mas o principal é... Ah, e aqui os problemas resolvidos, né? É a instalação no Ubuntu 14.04.3, que não estava instalando. O jogo Companhia de Heróis 2, que saiu há poucas semanas para Linux, né? Foi portado há poucas semanas para Linux. Estava dando quebra, né? Estava travando. Aí eles melhoraram. O Shadow of Mordor. Esse aqui que é interessante. Ele renomeia o arquivo do jogo Counter-Strike Global Ofensivo e outros jogos do Steam. Isso aqui é o seguinte. Descobriram um erro... Uma coisa muito engraçada, vamos dizer assim. Alguns arquivos, alguns programas... Alguns jogos da Steam, da Valve, né? Como Counter-Strike, Team Fortress, alguns assim, né? Se você pegasse um arquivo lá, né? E renomeasse ele para um outro nome. Só renomear o arquivo do jogo, ele ficava com a performance melhor. Engraçado. Aí aqui, com esse drive aqui, ele já renomeia para você, se você não renomeou na mão. Então, é coisa muito bizarra, mas acontece. Bom, é isso aí. Acho que não tem mais nada aqui, né? Só para explicar para vocês, eu estou usando o Fedora com a interface gráfica XFCE e o login, né? Que é a nossa tela de login, né? Eu estou usando o LiteDM. Então, só para explicar rapidamente como é que faz para trocar. Nos outros vídeos, eu pedi para vocês instalarem o KDE e o KDM, né? Ou SDDM, né? Dá um update no seu sistema, né? Claro. E reiniciar o computador. Bom, aí para instalar a interface gráfica XDE, XFCE, quer dizer, é esse comando aqui, ó. Arroba XFCE. Aí ele instala todos os pacotes necessários lá. Tá? Inclusive o LiteDM também. O LiteDM vem junto com esse arroba XFCE aí. Aí depois você vai instalar, se você não já tiver, esse aqui, Switch Desk Traço Gui e o System Switch Display Manager. E aí você vai acessar eles, ó. Acessa esse aqui, muda para XFCE. Tira do Gnome e põe para XFCE porque o drive proprietário da AMD, ele não abre no Gnome. Por que? Não me pergunte. E depois você vai acessar System Switch Desk, System Traço Switch Traço Display Manager. E aqui precisa da senha de administrador. E aqui você vai colocar LiteDM. Se não tiver instalado o LiteDM aqui, vai aparecer só o GDM. Mas não tem problema, é só você instalar. O LiteDM. Dm, tá? É, só para botar, só para vocês verem aqui que já está instalado, ó. Tá vendo? LiteDM 1.10 e tal, tal, tal. Aí quando você reiniciar, vai estar no LiteDM com o seu usuário, só colocar a senha. E vai entrar nessa interface gráfica aqui. Bom, então, ajeitando a interface gráfica, você baixa o drive e acessa pelo terminal. Contando que você não é um usuário iniciante, você já usa o terminal, já não tem mais medo do terminal. Você vai entrar nessa pasta aqui, Downloads. Aí você entrou nessa pasta, tá aqui. E agora você vai dar um ls para dar uma olhada nele, para ver ele, né? Esse arquivo aqui, RUM. E aí você vai, é, SH e esse nome todo aqui. Você tem duas escolhas. Ou você renomeia ele, né? E coloca um nome qualquer, ATI, por exemplo. E aí na hora de você colocar SHATI.RUM, né? Ou então, pega aqui, ó, copia e cola, né? E depois você vai colocar, traço, traço, extract e depois põe o nome que você quiser dar para a pasta. É, Catalyst, por exemplo. Catalyst 159, Catalyst 159, tudo junto. É o que eu pretendo fazer. Vamos ver? Pronto, já tá indo. Aí aqui você vê, ó. Já foi, não já foi? Então agora você vai, por enquanto, a gente vai ajeitar o nosso sistema. A gente vai preparar o nosso sistema antes de instalar. Primeiro. Antes de instalar. Vou mostrar para vocês aqui o site aqui. Instal, Catalyst, Fedora. Provavelmente é o primeiro. Eles ainda não atualizaram a página deles com o novo drive. Provavelmente eles estão criando ainda a página. Mas eles já dão aqui uma dica pelo drive anterior, que é o 15.7 com o kernel 4.0. Só que tem um outro aqui do kernel 4.1.3. 4.1.3, se não me engano, é esse aqui. Vamos ver. Ele botou 4.1.3, mas a gente vai fazer o teste agora. Se pegar, vocês vão ver esse vídeo. Se não pegar, esse vídeo vai ser cancelado. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente está com o kernel aqui maior que esse, né? Porque esse aqui é de 11 de agosto. A gente está com o kernel atual na data desse vídeo que eu estou fazendo. É 4.1.6. Vou mostrar para vocês. Para vocês terem certeza. 4.6, traço, 201. Mas aí a gente vai pegar o arquivo patch, que serve. O arquivo que ele coloca aqui, ele serve. Aí aqui está todos os procedimentos, né? Inclusive um deles é vocês instalarem o gcc, kernel readers e kernel devil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou botar na descrição para vocês. Sudo, dnf, install, gcc, kernel readers e kernel devil. São esses 3 pacotes que vocês têm que instalar para poder o drive funcionar. Provavelmente eu já tenho. Deixa eu ver aqui. Se eu não tiver... Tá, já tem. Já tem porque eu já instalei outras coisas nesse Fedora e exigiu que eu instalasse isso aqui. Bom, aí está aqui. Ele, inclusive ele aconselha a instalar o kde e o kdm. Ou kde e sddm. Vai dar escolha de vocês. Aqui que interessa a gente. A gente vai baixar esse arquivo aqui, que eu vou colocar na descrição também. Catalyst 157. Sendo que a gente vai usar no 159. Mas a gente vai salvar. Vou colocar aqui na pasta downloads mesmo. E é isso aí. Você vai entrar na pasta. Deixa eu ver aqui. Cadê a pasta? Você vai entrar aqui na pasta, né? Você vai pegar o arquivo. Vai copiar. E vai ver se ele cola nessa pasta aqui. Agora você vai renomear. E vai tirar o .doc. .doc. E vai colocar o .patch. E dá enter. Pronto. Ele já está aqui. Copiou o arquivo. Colocou na pasta. Renomeou para catalist. .patch. E agora você vai pegar esse comando aqui e vai inserir lá. Eu estou lá na pasta do catalist. Que tem o arquivo .patch. Só para mostrar para vocês. Está aqui. Então é aquele comando lá. Vou deixar também na descrição. Só para vocês saberem. Sudo. Aqui no nosso caso. No meu caso. Vou passar. Escrever. Sudo. .patch. E botar aqui. .p0. E o sinal de menor que. E o nome dele. Como está escrito aqui. Eu estou com problema no mouse. Copiar e colar. Aí a saída tem que dar mais ou menos isso aqui. Ou parecido. Vamos ver o que acontece. Senha de administrador. Eu tenho que instalar o .patch pessoal. Desculpa. É sudo dnf. Eu não sei porquê. Mas tem que fazer isso. Agora o que eu lembrei. Você tem que instalar o programa chamado .patch. A frescura que tem. Todo sistema podia já vir. Mas tem essa frescurite aqui. Se você não tiver aí. Instale. Ele é pequenininho. Tá. Agora vai. A gente só vai saber se isso aqui deu certo. Quando a gente tentar instalar o driver. E ele disser que deu erro. Se ele disser. Que deu erro. A gente vai tentar aplicar o .patch de novo. Sem reiniciar. Mas a gente vai aplicar o .patch de outra forma. A gente vai saber daqui a pouco. Bom. A gente já tá aqui na pasta. Agora a gente vai. A gente vai. Copiar esse arquivo. Version.h Que fica na pasta. Osr. Include. Linux. A gente vai copiar pra essa pasta aqui. Libmodulus. O kernel. Que tem a build. Include. E Linux. Nessas duas pastas lá. A pasta final Linux. Tem que ter esse arquivo lá. Pra esse drive instalar. Vou deixar esse comando também na descrição. Copiar. E colar. Foi. Acabou. Agora sim a gente vai pra hora da verdade. Que é instalar o drive. E aqui o comando que instala ele. Esse 15.20 aqui. Você pode colocar qualquer coisa. Mas se quiser pode colocar. Exatamente como tá aqui. Que também. Não tem problema. Porque a versão do drive é esse mesmo. Então. Não tem muito que. Não tem muito que fazer não. É isso aqui mesmo. Surdo. Vamos ver agora como é que ele vai. Se comportar. Aqui. Você vai colocar o de baixo. Não coloca o de cima. Porque. Que o Fedora 22. Não tem suporte. Pra esse instalador aqui. Pra esse drive e tal. A gente tá fazendo um. Um esquema aqui. Pra poder instalar. Tá. Então aí está o drive. E tal, tal, tal. Esse de baixo. Vai tá marcadozinho assim. Continue. Vai abrir uma outra caixa de diálogo. Quando entra nessa caixa de diálogo. Com. Termos de licença. É porque deu certo. Se não entrar isso aqui. Não deu certo. Tá faltando alguma coisa aqui. Copiar alguma coisa. O versão.h. Alguma coisa tá faltando. Mas. O patch. Inserido. Ou não. Não dá. Erro aqui não. Se o patch. Foi inserido corretamente. O drive. Não vai dar erro. No final. Mas se o drive. Foi inserido corretamente. Não vai dar nenhum. Nenhum erro. Então vamos instalar aqui. Se não instalar. A gente desinstala. Sem reiniciar. E instala de novo. Também vou passar pra vocês. Como desinstala de forma segura. E instala de novo. Em algum momento. Esse drive. Vai ser instalado. No Fedora 22. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Aí agree. Deixa esse aqui mesmo. Automático. E continue. Aí aqui. Ele vai. Vai abrir aqui rapidinho. Se o patch. For instalado certinho. Não vai dar erro. Tomara que não dê erro. Não deu erro. Então. Deu certo pessoal. É. Não tem. Não tá. Ó. Completo. Né. Instalou direitinho. Não deu nenhum erro. Agora você reinicia. Tá. Se eu apertar. Exit aqui. Ele já vai me dar a opção. De. De reiniciar. Mas antes de eu. Apertar aqui. Só mostrar pra vocês. Aqui. Ó. Não. É. Não apareceu. Como ele. Ele afirma aqui. Não apareceu exatamente assim. Tá. Tal. Tal. Não apareceu. Apareceu como? Apareceu aquela primeira linha. Patching file. Tó. 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 E aí. Runc. Um sucesso. Runc. Dois sucessos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Falhou. Não. Não tem problema. Porque deu certo. Né. E. Esse aqui. Patching file. Esse segundo aqui. Que é. Que é esse segundo aqui. Né. A CPI. Tó. 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 Ele disse que. Deixa eu ver aqui. Ele disse que. Falhou. E o terceiro aqui. O STR. O STR. E o STR. Ele não diz que falhou. Ele diz que foi. Você não precisa se ligar. Se falhou ou não. Aqui. O importante é que. O importante é que. Quando você instalar. Ele não deu nenhuma mensagem de erro aqui. Então. Deu certo. Tá. Então. Vocês tentem aí. Qualquer dúvida. Me pergunta. E. Vai dar certo. Agora eu vou. Ó. Ele pede para reiniciar. Não vou reiniciar. Porque eu vou passar um último comandinho aqui para vocês. Que é o sudo aticonfig traço traço inicial. Ele vai gerar um arquivo xorg ponto conf para mim. O drive instalado. Ele me permite fazer isso aqui. E ele cria um backup aqui desse arquivo aqui. Então agora a gente vai reiniciar. Para saber que deu certo. Eu vou dar uma pausa e volto em um segundo. Voltei. Bom agora. Drive instalado né. A gente vai. Aqui nas configurações. AMD Catalyst. Control Center. Para mostrar para vocês que. Já está instalado. Uma coisa que é. Principal aqui para aparecer. É o OpenGL. Com a versão. 4.5. Que é a última versão. Do OpenGL. Bom pessoal. Eu vou finalizando por aqui. Só para recapitular. Esse drive foi feito pela AMD. Para melhorar a performance. De alguns últimos jogos. Que lançaram aí. Mas. Provavelmente. Drive proprietário da. Da AMD. Deve acabar. Não sei. Eles estão desenvolvendo um. Um drive open source. Junto com a. É uma empresa chamada Cronos né. Que é a desenvolvedora do OpenGL. E eles recrutaram. Muitas pessoas. Tanto da. Da AMD. Da Nvidia. Da Intel. Se juntaram para criar um. O substituto do OpenGL. Que é o tal do Vulkan. O drive. Open source. Já está em desenvolvimento. E já está. Já estão fazendo alguns testes. E já está funcionando. Só faltam. Só. De repente. Sei lá. Deve estar faltando. Criar licença. Alguma coisa que deve estar faltando. Vai demorar um pouquinho. Mas por enquanto. Vocês. Usem esse drive aí. No Fedora 22. Por que que eu passo. Esse tipo de. Instalação para o Fedora. Porque vou ser sincero para vocês. Na minha opinião. O Fedora tem uma performance. Um pouquinho melhor que os outros sistemas. Ele só não tem. Tanto suporte. Por exemplo. Por exemplo. Esse drive aqui. Esse drive da AMD aqui. Ele tem suporte. Por exemplo. Para Ubuntu. Suze. Open Suze. Red Hat. Mas não tem para Fedora. Não. Não mostra aqui. Que funciona no. No Linux Mint. Não. Mostra que funciona em outros sistemas. Em outros. Em outros Linux. Então. É. No Fedora. É só. Uma. Uma forma não convencional. De instalar. Que é essa que eu passei para vocês. Tá. Então. Eu fico por aqui. Espero que vocês. É. Consigam. Jogar aí. Criar os seus. Programas. Em 3D também. Até um próximo vídeo. De instalação. De driver. De otimização. De vídeo. E por aí vai. Falou. Então. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.